A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAN, e a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, DEACA, deflagrou o cumprimento do mandado de prisão definitiva de um homem que não teve a identidade revelada. O crime é por estupro de vulnerável, em Altamira, no interior do Pará. A prisão foi realizada em parceria com o Núcleo de Apoio à Investigação, NAI. O indiciado cumprirá a pena de 23 anos de reclusão. Ele foi localizado próximo de Itaituba, em uma região de mineração, momento em que passou a ser monitorado. Posteriormente, o homem foi encontrado na residência da mãe, onde houve a prisão. Após isso, ele foi levado para a Delegacia de Polícia e já está à disposição da Justiça.